Olá, muitos de vocês já me conhecem. Celci Mário, engenheiro responsável pela obra do condomínio Vinhas Anápolis. Atualmente estamos executando as obras de meio fio, rede elétrica, iluminação e a preparação do local onde será a área de lazer do condomínio. E para as próximas etapas teremos o início do asfaltamento de todo o condomínio e a finalização da rede elétrica. Convido você, futuro cliente, a estar visitando o nosso estande de vendas no bairro Jundiaí, na cidade de Anápolis. Um forte abraço!